A Festa do Ciclismo está de regresso às estradas do Minho, desde esta sexta-feira até ao próximo domingo, com a realização do 32º Grande Prémio do Minho Cachorrão. A Oliveira de Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão, Azurém, em Guimarães e Amars são as localidades de partida e chegada da competição destinada ao escalão de júniores. Organizado pela Associação de Ciclismo do Minho, em colaboração com a Federação Portuguesa de Ciclismo, o 32º Grande Prémio do Minho Cachorrão é disputado por um pelotão de 126 ciclistas em representação de 20 equipas. Durante os 283,6 quilómetros da prova, estarão em disputa diversas contagens de montanha e metas volantes, assim como as classificações geral e individual por tempos, por pontos, da montanha, do melhor júnior do primeiro ano, do melhor atleta da Associação de Ciclismo do Minho e por equipas. Esta primeira etapa do Grande Prémio do Minho começou e terminou em Oliveira de Santa Maria, em Famalicão, na Avenida do Mosteiro. Os ciclistas tiveram pela frente um percurso de 74 quilómetros, que integrava duas contagens de montanha e duas metas volantes. A corrida começou a definir-se ainda antes de percorridos 10 quilómetros, à altura em que 7 ciclistas saíram do pelotão para formarem a frente da corrida. Tiago Nunes, da Silvia Vinhadrape e Antipo Nefiel, António Morgado, Ruben Rodrigues, Daniel Lima e Gonçalo Tavares da Bairrada, Daniel Jorge, da Pobla Cycling Academy CDC de Navais, e Tiago Santos, do Alcabaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola. Ao quilómetro 25.2, em Rivadave, a primeira meta volante da competição, onde Ruben Rodrigues da Bairrada foi o primeiro classificado. 3 quilómetros à frente, em Vim, uma contagem de montanha de 2ª categoria, aqui com Gonçalo Tavares, também ele da formação bairradina, a mostrar-se o mais forte e a somar os primeiros pontos para a classificação da montanha. O passar dos quilómetros levou ao habitual domínio da Bairrada, com os corredores desta equipa a destacarem-se da concorrência. Um traçado sem grandes dificuldades montanhosas, mas com a corrida a disputar-se sob um calor intenso, António Morgado, Gonçalo Tavares e Daniel Lima deixaram todos os outros corredores para trás. Rui Vens, terra de onde é natural o antigo ciclista José Azevedo, acolhia a 2ª meta volante da jornada ao quilómetro 35.2. Rui Vens homenageava assim o filho da terra, e aqui António Morgado ia ser o 1º. Ele que viria a ser 1º na meta volante seguinte em Riva de Ave, que voltava a receber a caravana da volta ao quilómetro 47.9. A entrada do último treço da etapa, passagem por Pedorne, contagem de montanha de 1ª categoria, ao quilómetro 51.7. Gonçalo Tavares ia passar na dianteira e assegurar ao cabo da 1ª etapa, a camisola do líder da Geralda Montanha. O trio da Bairrada cortou a meta ao fim de 1ª, 53 minutos e 38 segundos de corrida, com Daniel Lima a passar na frente, seguido por Morgado e por Tavares. O 4º foi mais um corredor da Bairrada, Ruben Rodrigues, a 6 minutos e 32 segundos do vencedor. O 1º ciclista de outra equipa foi Tiago Santos, que gastou mais 8 minutos e 25 segundos do que o vencedor e assumiu o comando da Geralda Júnior de 1º ano. Sem bonificações, a classificação Geral reflete fielmente o resultado da etapa. Daniel Lima acumula a Geralda com a classificação dos pontos. Sim, desde o início atacámos a corrida, o Gonçalo meteu-lhe um passo forte na subida, conseguimos isolar, eu e 3 colegas de equipa, com mais uns restantes adversários de corrida. Depois, na outra passagem pela subida, apertámos outra vez o ritmo, fiquei eu, o Gonçalo e o Morgado e foi gerir até o final e pronto, foi isso. Para que é que vai a dedicatória desta 1ª etapa de volta a mim? A dedicatória vai para todos os que me apoiam, para o Henrique, para o professor Amandio e para a minha família. Gonçalo Tavares é o 1º na tabela dos trepadores. Noa Campos da Landeira KTM Matias Irujo Frulac é o melhor corredor das equipas minhotas. Lui Batista, chefe da divisão de desporto da Câmara Municipal de Famalicão, estava satisfeito por acolher a 1ª etapa do 32º Grande Prémio do Minho Cachorrão. Quero deixar desde já um agradecimento à Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria por ter agarrado este desafio da Associação de Ciclismo de Domingo. Para nós, Câmara Municipal, é sem dúvida muito importante trazer este tipo de iniciativas para a nossa terra, uma vez que elas dinamizam, neste caso, o desporto de ciclismo, o que faz com que haja cada vez mais adeptos a aderir ao mesmo. Para nós, fazer uma associação desta prova a diversas freguesias da nossa comunidade acaba por ser também um trazer e um renovar, depois de tanta paragem, de novas dinâmicas associativas, novas dinâmicas de eventos culturais. Como tal, para mim, enche-me de orgulho voltar a ver novamente estas pessoas aqui na rua. A segunda etapa, neste sábado, desloca a caravana para o Conselho de Guimarães. Azurém é o local de partida e chegada, numa distância de 86 quilómetros. Legenda Adriana Zanotto